E aí moçada, tudo bom? Vou dar uma dica rápida aqui pra vocês, tá? Vou entregar o ouro. Como eu faço para imitar o efeito da alfacelona sem gastar muito? Basicamente vocês vão precisar de carne de cozido, água, cigarro e vinho. E aí vocês vão precisar ter essa perk aqui, tá? Com que benefícios? Vocês precisam ter essa perk, a chaminé. O cigarro não lhe causa efeitos negativos, mas você está viciado nele para sempre. Eu tenho essa aqui também, alcoólatra e inveterado, né? O álcool não lhe causa efeitos negativos, mas você está viciado nele para sempre. Aí vocês olham aqui nos benefícios na vida. Eu estou aqui com vício em nicotina, né? Você precisa estar sempre saciando seu vício. Se você passar 24 horas sem fumar, você começa a perder aqui por hora. Menos 2 de saúde e menos 1 de energia. Você tem aqui menos 10% de carga, menos 10% de vida máxima e menos 10% de energia. Você fumou aqui, fumiu, tá? Fumou ali, você não tem mais nada. Você não pode passar 24 horas sem fumar. Por que eu não estou aqui com o alcoolismo? Porque eu curei com alfacelona. Alfacelona é esse remédio aqui que é feito com aquavitai, né? A alfacelona e o kit de primeiros socorros, eles curam todas as doenças, feridas e efeitos negativos. Inclusive o vício em nicotina e o alcoolismo. Mas, por que eu estou ali com vício em nicotina? Eu utilizo o cigarro para nunca mais dormir, cara. Se eu quiser, eu faço esse jogo inteiro aqui sem dormir. Eu posso lutear aqui, vejam só. Vamos aqui dar uma luteada aqui. Vou gastar o máximo de energia possível. Olha só, vou pegar esses itens. Estou pegando tudo. Vamos pegar essa gasolina aqui. Pega a gasolina desse carro. Pega desse. Aí a gente vai desmontar esse carro. Desmonta esse amarelinho também. Bora sucatear o jituzinho. Bora sucatear aqui esse carvinho amarelo também. Beleza, pega tudo. Pegamos tudo, né? Estamos aqui com fome, com sede e com um pouquinho de sono, né? Comi aqui a carne de cozido. Matou minha fome, matou minha sede. E agora, vamos saciar a energia. Basicamente, o efeito da Aquavitai, né? A Aquavitai, ela faz a alfacelona. É esse remédio aqui. Ele te dá 100 de saúde, 100 de comida, 100 de água e 100 de energia. E aqui ele te dá o efeito de saúde extraordinária. Basicamente, o saúde extraordinária, ele fica recuperando a sua saúde, a sua comida, a sua água e a sua energia sem parar. Só que ele é carinho de se fazer. Vamos aqui, Leandro. Vamos aqui na minha base. Ele é um pouquinho caro de se fazer. Olha só. Para fazer o Aquavitai, você tem que estar no nível máximo, se eu não me engano. Ele é o último aqui a se fazer. E aí você vai precisar de ter pelo menos um abrigo subterrâneo, vai precisar de ter pelo menos uma bancada química, um barril. Aí você precisa de 100 águas, você precisa de 7 metocaína, 7 briocarmo, 7 clorcistamina, 10 mel, 10 aguardente, 10 muguento curativo, 10 IR90. E você precisa de 10 lidiacida. E aí ele vai fazer aqui um barril de Aquavitai. Esse barril de Aquavitai não fica pronto instantaneamente. A fermentação acabará em 3 meses. Então é 3 meses para você abrir um barrilzinho desse e você pegar sem usar Aquavitai. Então a forma que eu uso é muito melhor. Você simplesmente sai por aí, andando, luteando. Ficou com sono? Você fuma. Você não pode passar um dia sem fumar, senão você começa a ter efeitos negativos. Ficou com fome, você come a carne de cozido, ficou com sede, você toma água, aumentou sua radiação, você toma bebida. E aí basicamente você imitou a maioria dos efeitos do Aquavitai, gastando quase nada e outra coisa. Basicamente eu tenho a maior parte dos benefícios do Aquavitai gastando muito pouco. Simplesmente tenho aqui carne de cozido, água, cigarro e bebida. Para fazer a carne de cozido, eu tenho que liberar ela aqui no meu inventário. Precisa de 3 carnes, 5 sals, 2 banhas e 2 águas. E aí para fazer o vinho, você precisa de 100 maçãs, 65 açúcar, 70 água, 1 barril. Você precisa ter um abrigo subterrâneo, uma bancada química e uma fogueira. Outra coisa que você pode usar no lugar, o uísque. Para fazer o uísque você precisa de 60 milhos, 60 carvão ativado, 60 água, 1 barril, um abrigo subterrâneo, uma bancada química e uma fogueira. Vocês veem aqui que eu tenho aqui uísque envelhecido por 5 anos, uísque envelhecido por 2 anos, uísque sem envelhecer. Eu tenho aqui vinho envelhecido por 5 anos, eu tenho aqui vinho envelhecido por 3 anos, vinho envelhecido por 2 anos e vinho sem envelhecer. Nessa outra casa aqui eu tenho mais um pouquinho de vinho. Eu tenho aqui vinhos envelhecidos por 5 anos, né? Vai dar, deixa eu ver. Porque se eu abrir esses barris aqui, vai me dar mais ou menos uns 12k de vinho. Mas eu vou esperar eles ficarem tudo XL. O XL sempre dá mais benefício. Comparando o uísque XL com o vinho, o uísque me dá 25 de água, 10 de energia e me tira 60 de radiação. É praticamente o vinho caseiro comum. Aí vamos aqui no vinho caseiro XL. Ele me tira 80 de radiação e me tira água. Eu sinceramente, eu prefiro o vinho. O uísque aqui me dá um pouquinho de energia, só que a energia, vocês viram que eu pego no cigarro. Aí vai dar escolha de vocês. Usem a bebida que vocês quiserem, que vocês mais gostarem. E resumindo, para eu imitar o efeito do aquavitai, eu utilizo carne de cozido, água, cigarro e vinho. E agora eu vou mostrar para vocês o efeito da aquavitai, tá? Vamos aqui tomar um. Olha só. Saúde extraordinária. Ele me dá 1 de saúde, 1 de comida, 2 de água e 2 de energia por hora. Aumenta o meu peso de carga em 25% e aumenta a velocidade de caminhada em 25%. Para mim aqui, ele dura 10 dias. Só que para quem não tem o benefício de prolongar efeito positivo, eu acho que ele vai durar 7 dias. E aí eu posso andar. E aí o efeito está rolando, tá? Eu posso aqui fazer coisas. Vamos fazer água aqui? A gente vai fazendo as coisas aqui sem perder tanta comida, sem perder tanta água e sem perder tanta energia. Basicamente, você pode ficar dias aí sem comer, sem beber, sem dormir. Só que eu prefiro o meu jeito, né? Cigarro, carne, água e vinho. Valeu, pessoal. As dicas são essas, né? Vocês viram que eu entreguei o outro. E aí, quem gostou do vídeo, deixe seu like. Quem quiser receber mais dicas aí, se inscreve no canal e continue acompanhando os próximos vídeos. Deixe um comentário aí com o que vocês gostaram. Se vocês tiverem alguma coisa para agregar, pode deixar no comentário aí também. Se tiver dicas também, deixe aí nos comentários, né? Eu posso aprender alguma coisa nova com vocês. A galera aí que chegar nos comentários pode ler também e vocês podem ajudar uns aos outros aí. E é isso aí, cara. Vamos sempre nos ajudar. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, vocês se ajudam. E é isso aí. Valeu, até mais.